Oi gente, tá chegando a nossa próxima turma do Desafio Verão 2021 Fitness Transforma. E esse projeto foi feito pra você que busca emagrecimento ou definição muscular. Muitas mulheres já participaram dos nossos desafios e conquistaram a saúde e o corpo dos seus sonhos. Eu comecei a fazer atividade física 11 meses atrás, já eliminei 20 quilos e pra mim não tem palavras pra dizer a felicidade que eu fiquei de ter eliminado tudo isso. Quando veio a quarentena, eu achei que fosse parar, que não fosse conseguir fazer por conta das academias terem fechado. Mas a nossa academia continuou dando as aulas online e pra mim foi muito importante porque eu consegui manter meu peso, consegui manter as atividades físicas e hoje pra mim a atividade física é prioridade, eu não consigo ficar um dia sem fazer. Foi muito importante as aulas online porque me motivou a não desistir. Pra vocês aí que gostariam de fazer, façam, façam porque é muito bom, é tão bom quanto estar na academia e são atividades que eu adoro com a professora muito dedicada, né, a Jo. E é isso aí meninas, vão que vocês conseguem. Vamos lá, né, bora fazer as aulas e incentivar outras mulheres a fazer. Então não perca tempo porque em fevereiro estamos começando. Faça sua inscrição abaixo na descrição desse vídeo. Diga eu quero e iremos passar todas as informações. São muitas opções, nós temos programa de treinamento online que você pode fazer na sua casa, temos treinamentos presenciais, acompanhamento nutricional, não tem mais desculpa, gente. São várias opções e eu tô te esperando em breve. Vem com a Jo. Beijo no coração. Beijo no coração.